Qual que é essa aí? Essa é a Sete Galo Sete Galo? Sete Galo, 750 Ford Bonita, viu? 1970 Ah, 1970, relíquia, parabéns, bem cuidada 750 Ford Deixa eu ver aqui, acho que não é sentido proibido não Não, não, não Vou ter que funcionar ali do lado Galera, fiquem todos com Deus E valeu, fui Milo, nascido aí, tenta Tchau